O vereador Marcelo Afonso esteve em São Carlos para conhecer a estrutura da Guarda Municipal da Cidade, que é considerada referência no Estado. O trabalho inclui a segurança de mais de 300 pontos que são patrimônios públicos, ronda escolar, busca de entorpecentes, fiscalização de festas clandestinas e da ordem pública. São Carlos também conta com uma Secretaria Municipal de Segurança Pública, que é quem coordena as atividades da Guarda por meio de um gabinete de estrutura integrada. Nós temos uma boa integração junto com as forças policiais, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil também, que hoje nós temos mantido no município o gabinete de gestão integrada municipal, que dentro de todos os finais de mês a gente faz as reuniões com todos esses órgãos, inclusive os órgãos que prestam serviços de prevenção primária da Prefeitura, para poder realizar operações durante o próximo mês. Então, ontem mesmo nós tivemos uma reunião desse gabinete e foram planejadas cinco operações durante o decorrer do mês de julho para serem executadas em conjunto. A estrutura conta com o trabalho de 156 guardas, sendo 60 mulheres, e o apoio de 20 veículos, 6 motos e armamento institucional. Em 2019, como você citou, foi feito o armamento institucional, mas antes mesmo disso a gente já estava trabalhando com modalidades de patrulhamento diferentes, que são patrulhamento escolar, patrulha Maria da Penha, que foi instituída faz um ano mais ou menos, tem dado muito resultado em relação à violência contra a mulher. Nós temos o patrulhamento rural também, que foi ambiental rural, que foi instituído. Temos um grupamento de apoio motorizado, que é o apoio que dá nas maiores complexidades, nas ocorrências de maior vulto. Também temos a modalidade de canil, que trabalha no combate ao tráfico de drogas, tem ajudado muito as polícias militares também em outras operações. E também fazemos o apoio de todos os outros órgãos da prefeitura, como fiscalização de posturas, defesa do idoso, defesa da mulher, estatuto da criança e do adolescente, todos os serviços que a prefeitura presta, fora os próprios municipais. Um canil com seis animais também funciona como apoio para ações de busca de entorpecentes. O efetivo é de cinco gêmeos, todos são capacitados a trabalhar com o cão. A rotina de treinamento, o cão já veio treinado, então você só faz a manutenção dele. Você leva no campo, esconde a essência de entorpecentes e faz ele buscar. Esse é o trabalho com os cães aí, diário. E a partir de quanto tempo, depois de quanto tempo de treinamento, esse cão já está pronto para participar efetivamente dessas operações? Se você formar ele dentro do canil, aqui a gente está tentando formar, mas é de dois anos. A partir dos dois anos ele já pode sair para a rua para trabalhar. E a participação dos animais nesse tipo de ocorrência, por exemplo, busca por entorpecente, acaba sendo fundamental no resultado da operação? Com certeza. O cão, hoje, você pode esconder a droga onde for, que o cão vai lá e localiza. Os guardas municipais são treinados, inclusive, para garantir o cumprimento da Lei Maria da Penha e a segurança das casas de abrigo para mulheres vítimas de violência. A impressão aqui é que, realmente, quando se tem uma gestão em boa vontade, que eu sempre falo que a política tem que ter resultados, e aqui é um exemplo do resultado que a cidade já tem com a Guarda Municipal. Podemos aqui observar que esse quartel aqui, onde está alocada a Guarda Municipal, também foi adquirido pela dívida ativa, né? Uma dívida. Então, isso é um exemplo, também, que podemos levar para a nossa cidade. E podemos observar que hoje são 20 viaturas aqui, sendo seis motos também, são 350 cilindradas, são motos boas, né? Que compatível para o crime, em especial. E o quadro, né? Da Guarda Municipal, os guardas aqui são um total de 156, e é bom também observar que são 60 mulheres Guarda Municipal. E agora, podemos também ver essa viatura aqui nas nossas costas, que é a lei da Patrulha Maria da Penha. Então, temos que só, sempre levar a solução para o nosso município, por isso que sempre estamos andando e tentando viabilizar pelo Executivo. A Guarda Municipal ainda conta com cerca de 90 câmeras de vídeo monitoramento instaladas em pontos estratégicos da cidade. A ideia é se fazer o cerco virtual nas entradas e saídas da cidade, para que se consiga monitorar todas as entradas e saídas dos veículos da cidade. Então, nós temos pontos de interesse de segurança pública, temos a maioria dessas câmeras, elas estão instaladas na região central, e nas vias de maiores fluxos de circulação de veículos. A gente trabalha hoje com uma plataforma que chama Sinesp Cade, é uma central de atendimento e despacho das ocorrências que chegam para a gente aqui através do número de emergência 153. A gente passou por um treinamento com o pessoal de Brasília, do Ministério da Justiça, do Sinesp, eles vieram aqui, treinaram a gente por uma semana, e a gente conseguiu ser multiplicador das funcionalidades desse sistema. E aqui é um exemplo, né, que já deu certo, são aproximadamente um milhão o orçamento por ano, se é dividido por 12, aí são 830 mil por mês. Então, e uma coisa que realmente funciona e dá resultado. Podemos, assim, observar todo o prédio público, que nem como o cemitério, seria um ganho para a nossa cidade, como também para a segurança do nosso município. Chamamos aí de emenda impositiva, que o comandante até frisou aqui, que essa importância é muito boa, até porque auxilia todo o operacional da Guarda Municipal, que isso também vamos tentar viabilizar no nosso município. Segundo o comandante, os últimos levantamentos mostram que o trabalho da Guarda na cidade aumentou a sensação de segurança da população. Foi feita uma pesquisa, há dois anos atrás, aqui na Prefeitura, de aceitação das secretarias, dos órgãos que a Prefeitura tem que prestar serviços. A Guarda Municipal ficou em terceiro dentro dessa pesquisa. Para uma instituição que trabalha com restrição de direitos e, às vezes, restrição até de liberdade, é um número bem significativo. Então, a resposta da população vem, sim, com agradecimentos. A ouvidoria recebe também bastante elogios em relação aos serviços que a Guarda Municipal presta. E isso acaba sendo um ganho para o prefeito, que, consequentemente, vai prestar um serviço de qualidade para o município e para os munícipes.